Como é que vem? Como é que vem? Então vem pra nós! Olha, eu vou fazer uma música pra vocês Vocês prestem bem atenção na letra Vamos lá Vamos lá O mais moço pobre O mais belo sabe Bem que sempre dure Mal que não se acabe Sem souber procurar Procurando a racha Quem quiser que cure Procurando racha Amor perfeito Só existe em todo Amor sem jeito É isso não Amor Amor perfeito Só existe em todo Amor perfeito 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 A CIDADE NO BRASIL